Participe do grupo Toca do Tux no Telegram e receba os feeds do canal e do blog. Link na descrição. Beleza, cambada. Seguinte. Teve aquele artigo que o Canaltech escreveu, que 5 coisas que você tem que ver antes de adotar o Linux. E todo mundo debateu, todo mundo criticou. Inclusive eu. O que aconteceu é que o Canaltech apagou aquele artigo e, assim, passaram a escrever outros. Outra pessoa passou a escrever outros artigos. Escreveu já mais ou menos uns 3 ou 4 artigos. E, assim, quando foi pra criticar, todo mundo falou. Então, assim, por que não também, quando for pra elogiar, todo mundo também falar, né? O cara do TI fez um vídeo que ele leu um artigo e elogiou. Então eu também resolvi fazer isso. Porque já que quando é pra falar mal faz um vídeo, por que não também quando é pra falar bem? E, assim, eu li os artigos. Estão até bons os artigos do Canaltech agora sobre Linux. Com exceção de uma coisa. No primeiro artigo, que enfatiza muito o que tem que ser GNU Linux. E eu vim aqui falar isso, que, assim, isso é totalmente errado. Como eu já fiz o vídeo anterior, explicando que pela lei não existe isso. Nem a licença GPL obriga que anexe o nome GNU ao seu projeto, tá? Com o fato de que o Linux, o nome Linux, é uma propriedade intelectual. É, o Linux detém os direitos autorais sobre o nome Linux. Então, assim, pra você usar o nome Linux, você tem que pedir autorização para o Linux pra pedir. Que é o que o projeto GNU não faz. Se você quer que seja GNU Linux, por dar reconhecimento igual, você tem que pedir autorização pra ele. Se ele não autorizar, não tem que usar o nome Linux, GNU Linux. Tá bom? Então eu vim somente fazer essa ressalva, simplesmente, sim, pra elogiar o Canaltech. Pelos artigos que vem escrevendo. Só que fazer essa ressalva também ao Canaltech. Tá? Eu tô tratando de argumento técnico. Eu não estou tratando de argumento filosófico da mesma forma que a Fundação do Software Livre faz. Filosofia, na verdade, não ajuda em nada. Opa, ressalvo aqui. Em nada no aspecto tecnológico, tá? Pode ser que a gente aplique pra uma coisinha ou outra, mas... Questão de filosofia. Não tem que ser isso aqui, ó. Estourando 2%. Não é ficar de argumentinho filosófico ao invés de trabalhar na tecnologia. Que é o que, inclusive, o projeto GNU não faz, né? Foca muito em filosofia, em palavrinhas bonitas, mas o projeto deles vai... Esquecem de trabalhar neles. Então é isso, galera. Só vim enfatizar isso. Um abraço e falou! E aí Legenda Adriana Zanotto